Moral pra isso, e não vou postar mais pra você. Eu vou mostrar aqui pra ele. Deixa eu pegar. Sai. Você tem aquele corno ali, ó. Gostar o lindo? Só sabe ser corno. Você... Tem puxar saca. Ele não me ganha. A polícia é do cara lá, ele tem que puxar mesmo. Não me ganha. Quando vai jogar comigo, pede... Pegar emprestado. Pegar postado. Pode pegar, pode pegar. Tem gente aqui? Pode pegar, pode pegar não. Pode pegar, pode pegar. Você não manda nem no barraco onde você mora. Você não manda nem no barraco onde você mora. Pode pegar tudo certo. Eu sei de mim que essa turma fala que ganha, que ganha e chega no momento. Esse é poderoso, mas ele não ganha, hein? Não ganha o que, ó? Não, puta. Você não ganha. Não ganha o que? Você não tá ganhando. O outro lado. Nós postamos que eu falo que vai bater, bater, bater. Rapaz, não tem pressa não. Você eu bato direto. O cara eu jogo com ele. Você já fez ele segurar o contrato, tá? Vou fazer. Então, fala aí. Não, nem eu. Então pronto. Você não joga nesse altar e eu não tá junto com ele. Ah, eu bato aqui. Entendeu? Não, não. Fique pra sentar. Chega de tanta mentira. Chega de 50. É. É. Amor, tem que ir. Eu não vou. Eu vou. Acabou. Chega de tanta mentira. Se eu não ganhar pelo menos quatro e cinquenta aqui eu vou embora e dar a pé pra Coringico. Aí Martinelli, não deixa esse couro não te ganhar não. Não deixa esse couro não te ganhar não, Martinelli. Se eu ganhar pelo quatro e cinquenta aqui eu ia a pé pra Coringico. Martinelli, não deixa esse couro não te ganhar não. Eu vou jogar e postar assim com essa tapa aí ó. Aí, olha aqui ó. Aí, toma, toma. Deixa o gama aqui. Martinelli, se eu fosse você eu ia ser velho. É mais lucro. Vamos pagar logo o Martinelli aí porque ele já era. Olha essa dona aí que empate vai dar aí rapaz. Eu vou dar, tá vivo? Tá, tá. Dá pé. Um cara do meu nível não joga isso não. Não joga mesmo. Paga logo, bota na mesa logo aí mate. Mande botar na mesa. Pra animar Martinelli. Pra animar a sua vitória. Come três. Ah, eu comer três? E eu só quero três. E eu só quero cinco. Beleza. 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 Tá, eu tô calmo. Tô calmo. Tô calmo. Ah, sim. Você quer três? Não quer? É. Quero três. Eu quero mais. Eu comi uma, você jogou duas pedras. Você jogou duas certas. Eu vou pegar essa necessidade. Eu vou pegar duas pedras e não vou comer. Eu vou pegar duas pedras e não vou comer. A gente viu que não foi assim, gente. Viu de três pedras? Eu tenho duas pedras e não vou comer aqui, gente. Eu não pareço. Eu vou pegar duas. Eu vou pegar duas. Eu vou pegar duas pedras. Não quero empatar não. Toma aí. Toma aí. Aí. Agora eu vou aqui, ó. Eu não quero empatar o jogo. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero mesmo. Tuca, macho! Ai, chegou mais um corno. Se não deixar eu entrar, eu vou me... Eu vou mijar em cima da mesa, hein. Se não deixar eu entrar. Chegou mais um corno. Um sócio seu. Ó, tem um corno falando aqui, ó. Tem um corno falando que é jogador de dama. Mas eu não sei de que. E eu boto. Aqui, ó. Bota aí. Bota aí. Aqui, bota aí. Aqui. Aí, bora. O que tá perto que tá apostado aqui. Levou um corno. Que ninguém deve. Cada um é um aqui. A matanela é um pinho, bora. Não importa não. Toma, mulher. Vê essa porcaria. Vem lá. Vem lá. O que eu vou colocar aqui? Eu vou comprar você onde está o liso. Se eu achar ruim. Se eu for deixar freio para o seu lado. O que é que vou fazer aí, bora? Porque eu tenho as ruas que eu. Aqui, o cara... Tá bom, tá bom. O cara bota aqui, ó. Isso aqui. Essa done aqui. Vou colocar essa done aqui. Outras fato. Você vai pra onde depois? Vou pra onde depois? Ah, para de vinha, bora. Não é falado, mas é... Já gostaram do beijo? Eu também é. Beijo, gostaram do beijo? Aí não! É só o beijo! Eles estão postando só o beijo! Vocês não sabiam não? Não! É, é, é do arte mesmo! É durma! O meu dois é forte, né? Não dá, eu gosto de todo o mundo. Você gosta, eu tô de repente com você. Se o meu pesquiclete quiser, se o pesquiclete quiser, ele bate rápido. Ele sai de jogador nada. Você vê quantos jogadores bons tem ali na área. O jogador melhor que tem aqui é o índio. É isso. O Duca é disso que é jogador, mas... Êêêê! É um real. É um real. Pode pegar, eu não escolho perna não. O que você quer é branco, preto, vermelho ou azul, é um real. Ele ia bater no meu pé aqui. Ele falou que vai te deixar sem janta aí. Já vai enterrar a fofadinha de cinco. Diolguei pra caralho. Se eu ganhar agora de hoje pra morrer, Aí vocês fazem. Quando você corre, a dama, põe um abraço pra ele assim. Eu não quero que esse... Essa é a minha limpeza. Tuca, mas é show! Quando você bate no porta assim, é porquê de inventar... Pro cara que ele fica com medo. Essa é a tática. O cara que ele fica com medo aí. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.